É tatuapé malhas, é perdizes malhas, só produtos da Hering pra você. Tô aqui na loja nova da Perdizes, tá? Com uma promoção especial pra você em toda a linha Hering, infantil, adulto, cada conjuntinho lindo. E é época de férias, a criançada precisa ficar bem vestida, fresquinha, com malhas de qualidade que você já conhece. Pagamento acima de 50 reais, eles estão deixando um cheque pra você dia 10 de fevereiro. Olha só que maravilha! E além de comprar barato, você pode deixar o seu chequinho lá pro dia 10 de fevereiro, tá bom, né? Aqui tem a World T-Shirt branca, gente, PMG. Essa camiseta é muito gostosa, essa não pode faltar na sua gaveta. R$ 6,90 a cada. World T-Shirt, R$ 6,90 a partir desse preço. Você tem também as coloridas aqui na promoção da Tatuapé Malhas. Agora, blusinhas e camisetas, aqui eu tenho a partir de R$ 4,00 que seriam esses modelos. R$ 4,00, tem essas caneladinhas de alcinha, R$ 4,00. Essa também R$ 4,00, R$ 4,00 a partir desse preço. Essa aqui já é outro preço, tá? Aí tem vários decotes diferentes, várias blusinhas, tem as mais justinhas também, várias opções de estampas. Ai, quanta coisa! E aqui, olha só, aqui as cuecas e calcinhas de algodão PMG. Cuecas, tem lisa, tem estampada, vários modelos, saindo por R$ 4,70. Aqui também as calcinhas, gente, tem as de florzinha, tem essas bordadinhas, qualquer uma de algodão por R$ 4,70. E quem tem problema de alergia com lycra, pode aproveitar aqui nessa de algodão, um preço excelente. E aqui, ó, a básica, branquinha, saindo por R$ 2,80. Continua preço bom da Tatuapé Malhas. Tem mais opções aqui, olha só, shortinho, blusinha do Mickey. Não perca essa que vai até sexta-feira. Eles ficam de segunda a sexta. Das 10h às 19h, sábado também, o mesmo horário, domingo não abre. Primeiro endereço, Rua Tuiuti, 2509-2753, Tatuapé, Rua Monte Alegre, 372, telefones 293-1527 e 653637. Cheque para o dia 10 de fevereiro, preços especiais para revendedoras e sacoleiras. Não perca. Agora o pessoal aqui de Perdizes vai desejar para você um Feliz 97. Vamos lá, pessoal. Feliz 97! Tatuapé Malhas, só produtos? É, ninguém! Aproveite! Aproveite!